O programa do Rubal, que vai ser mais uma hipertura, dessa vez aqui na Assembleia Legislativa dos Estados Unidos. A Academia Cearense de Direito está impostando 18 novos membros jovens, uma inauguração da Academia e também premiando três membros honorários. Você vai conferir a partir de agora aqui no programa do Rubal como foi esse evento, entrevista com o presidente Roberto Dito e os convidados que aqui participaram. A partir de agora, só que na internet, o programa do Rubal. Quero reinterferar a poesia de Ana Vilela e dizer que incentivar os jovens a saber se sentir infinito, um universo tão baixo e bonito, é saber sonhar. E então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre aquilo que dá. E eu acredito. Muito obrigado. Mais uma cobertura aqui do programa do Rubal. Dessa vez, nós estamos no evento da Academia Cearense de Direito. Ao lado do presidente Roberto Dito, presidente, a oportunidade da Academia homenagear pessoas que colaboram com a instituição e também incentivar os novos advogados ou aqueles que querem implementar mais conhecimento? Olha, Rubal, antes de mais nada, eu quero dizer que depois de um ano e sete meses de suspensão pelas restrições pandêmicas, e aqui eu quero deixar consignado também a minha solidariedade a todos aqueles que perderam seus entes queridos. Nós estamos de volta à Academia Cearense de Direito com as suas atividades habituais e hoje eu considero um símbolo muito importante para a nossa história de cinco anos. Nós estamos dando de forma inovadora no Brasil posse a 20 jovens acadêmicos já pensando, projetando o futuro não só da Academia Rubão, mas também do ideal de justiça na sociedade. Esses jovens vão conviver conosco, que temos um pouco mais de experiência, somos professores, juízes, promotores, advogados. A gente vai poder dar a esses meninos que são do quinto semestre da faculdade de Direito até bacharese com 28 anos de idade, a possibilidade de conviver com grandes nomes como Cândido Albuquerque, como Leandro Vazquez, como Maldique Mota e tantos outros aqui, Desbarrador Tassísio, tantas outras estrelas que nós temos na nossa Academia. Assim a gente pensa, Rubão, que a gente já está cuidando do futuro do meio jurídico cearense. O ambiente proporciona muito mais conhecimento? Olha, Rubão, a gente vai tentar, eu diria que 80% dos nossos acadêmicos também são professores. Então a gente tem essa vocação e esse dom de passar nossa experiência para os alunos. A gente vai tentar fazer com que o ambiente da Academia Cearense de Direito seja uma ambiência de aprendizado, de conhecimento, de cultura, mas principalmente de levantar o ideal de uma academia sentinela, vigilante e atenta aos reclames constitucionais. Presidente, em relação aos homenageados, os membros honorários que hoje vão fazer parte da Academia? Vamos receber com muito carinho hoje duas acadêmicas honorárias que estavam previstos para ingressar na Academia no mês de março do ano passado, mês da mulher, mas por conta da pandemia a gente teve que adiar. Que um é um rosto muito conhecido da sociedade cearense, que é a Norma Zélia, mestre de cerimônia em quase todas as cerimônias conhecidas e prestigiadas do nosso estado. Ela é a mestre condutora e também a região de Costa Barros, que é uma pessoa, presidente do Instituto Cultural do Ceará, uma pessoa que tem a sua vida dedicada ao vernáculo, à cultura e também, de certa maneira, ao direito. Presidente, e olhando para frente, quais são os planos e projetos que a Academia tem? Bom, primeiro nós vamos enfrentar aí no final do ano, novamente, uma eleição. Não sei ainda se vou colocar meu nome à disposição dos pares, mas quem me suceder ou se eu mesmo for reeleito, a Academia será bem conduzida e estará nos trilhos. Porque, como eu lhe disse, o nosso ideal de pregar a educação, de pregar a cultura, de pregar o direito, tem sido muito bem realizado. Mesmo com a pandemia, nós, ano passado, fizemos 23 lives com ministros do STF, ministros do STJ, procuradores da República, pessoas famosas no cenário jurídico brasileiro. Então, a Academia, ela realmente está regogizada com o que ela tem feito. E a gente acha que a gente está no caminho certo. A Assembleia hoje, pratica, realiza mais um ato de parceria com a Academia Searese de Direito. A Assembleia sempre abriu espaço para a Academia e registrar aqui o trabalho incessante do nosso presidente, Roberto Vitor, que hoje volta à Assembleia para a posse, realizando essa sessão de posse dos acadêmicos honorários. Enquanto o seguinte secretário, só tenho uma das boas-vindas a todos vocês, agradecer a presença e desejar um bom ano. Mais um evento da Academia Searese de Direito com o deputado Aldir Kmoto. Deputado, você que faz parte da Academia, é importante homenagear pessoas que colaboram com a sociedade e, assim, na forma do direito, e também incentivar os novos advogados a ter o ambiente, vivenciar o ambiente do direito? O papel da Academia é um papel social relevante, que tem, dentre as suas missões, a produção acadêmica, a produção científica, o estímulo ao estudo, o estímulo aos projetos sociais. E estava faltando à Academia agregar justamente o que hoje nós vamos entregar à sociedade searense, que é da posse à Academia Jovem de Direito, à Academia, ao acadêmico jovem. Isso certamente é um estímulo para que, daqui a alguns anos, esses acadêmicos jovens estejam substituindo quem hoje é acadêmico. Eu tenho a honra de ter sido escolhido acadêmico da sede, na cadeira do Joaquim Pimenta, um conterrâneo itauaense, um grande jurista que tem raízes com o Zinha Mundo, melhor dizendo. E hoje nós estamos aqui em uma missão, em uma missão de mostrar que o caminho da educação sempre é o melhor caminho. Seu mandato é uma prova sobre isso, você é profissional do direito e seus projetos de lei, todos são baseados muito dentro da missão da lei. Confere essa informação? Nós procuramos sempre estar atentos ao que a sociedade nos pede. O papel do legislador, a função legislativa, além de fiscalizar, além de estar no dia a dia, no debate das matérias normais do executivo, é estar atento à pauta da sociedade. Porque é essa pauta da sociedade que traz conquistas de direitos. E nós temos dedicado uma boa parte do nosso mandato ao tema da inclusão, ao tema da educação, muitas coisas voltadas à saúde, à segurança pública, mas sempre em questões pontuais que possam dar relevo à sociedade cearense. Essa é a nossa maior preocupação. Gostaria de iniciar a minha fala destacando ainda mais a minha felicidade em poder estar sendo empossado na Academia Cearense de Direito Jovem, até então inédito. Nós fomos a primeira turma que fomos abraçados pelo nosso presidente, pelo nosso coordenador e agora também aqui presentes, todos os nossos confrais e confreiros. Continuando aqui com a cobertura do programa do Urbão no evento da Academia Cearense de Direito, vereado Pedro França, que também é advogado, hoje marcando presença nesse evento, e tem a honra de tomar posse e ser orador desses colaboradores que vão conviver, vivenciar o ambiente acadêmico a partir de agora, Pedro França. É isso aí, Rubão. Boa noite. Boa noite aqui, Rubão. Boa noite a todos que acompanham. Mais uma vez, gosto sempre de parabenizar aqui você pelo seu trabalho, pela sua qualidade, principalmente nessas coberturas que você faz. Sim, hoje a gente está aqui, vai ser a primeira turma da Academia Cearense de Direito Jovem. A gente está inaugurando e, graças a Deus, tive a oportunidade até então de ser o orador hoje. Seremos 18 pessoas que estão tomando posse, incluindo eu. E é uma honra muito grande poder estar aqui no auditório da Assembleia Legislativa, a convite do deputado Aldi Kimota, que articulou e conseguiu, junto ao presidente Evandro Leitão, o espaço para sediar o evento. Vale ressaltar aqui sempre que a gente está seguindo todos os protocolos de segurança. O evento foi controlado desde o início, o limite máximo de 100 pessoas. E realmente é uma honra muito grande estar podendo estar aqui, mesmo como um recém-advogado, estar fazendo parte de um grupo tão seleto de pessoas que, consequentemente, só tem a engrandecer cada vez mais o nosso currículo.